Grava da praia agora, essa é pro fim de ano Essa é pra tocar nos bailões de favela, fim de ano DJ Paulinho, só vai dar DJ Paulinho nos bailões de favela Cê é louco, mano, ninguém segura mais, moleque tá brabo DJ Paulinho Nunca nem vi Ah, é o Caioque, mulher É o Caioque, mulher É o Caioque, mulher Essa é para as praianas, sentido o litoral Fim de ano tá chegando e já querem o bailão do mal Quando ando, toca, se solta e não consegue parar SR tipo verão, pra ela se acabar E Paulinho, tem que soltar o bailão de favela, mano Aquele beatzão, tá ligado? Senão, nem adianta produzir, cachorro Joga o busanfa no mar, taque essa bunda na água Joga o busanfa no mar, taque essa bunda na água Joga o busanfa no mar, taque essa bunda na água Vai, joga a betina, joga a betina, perseguida nos quebrada Vai, joga nos quebrada, perseguida nos quebrada Essa é para as praianas, sentido pro litoral Fim de ano tá chegando e já querem os bailão do mal Quando ando, toca, se solta e não consegue parar SR tipo verão, pra ela se acabar E Paulinho, tem que soltar o bailão de favela, mano, aqueles beatzão, tá ligado? Senão, nem adianta produzir, cachorro Joga o busanfão no mar, taque essa bunda na água Vai, joga a betina, perseguida nos quebrada Joga o busanfão no mar, taque essa bunda na água Vai, joga a betina, perseguida nos quebrada Joga o busanfão no mar, taque essa bunda na água Vai, joga a betina, perseguida nos quebrada Vai, joga a betina, perseguida nos quebrada Vai, joga a betina, perseguida nos quebrada Articulação perfeita pra tu balançar a jaca Se prepara, vai com a tabaca Vai, se prepara, vai com a tabaca O Paulinho tá tocando e as novinhas se acabam Se prepara, vai com a tabaca O Paulinho tá tocando e as novinhas se acabam